Música Bem vindos ao Barbecue em Casa Vamos começar um vídeo maravilhoso da nossa série Em busca do espeto perfeito E olha só, hoje eu vou preparar esse carinha aqui A sardinha, olha que top A sardinha bonitona Espeto de sardinha é muito gostoso Principalmente se você gosta de tomar uma cervejinha Você sabe que a sardinha bem temperadinha é gostoso demais E aqui a gente vai temperar ela com o nosso maravilhoso SPG É o tempero perfeito para você fazer peixes Por quê? Porque ele tem sal, pimenta e alho na medida certa Ou seja, você vai ter o sabor perfeito Quando você estiver fazendo qualquer preparo Que necessite de sal, pimenta e alho Ele é muito gostoso E você pode comprar ele em nosso site Bebequemcasa.com.br Entra no nosso site, garanta o seu tempero E faça os melhores preparos, tá? Você pode usar ele para frango, para porco, boi O que você quiser É multiuso, tá? De verdade E aqui, a sardinha A primeira coisa que a gente tem que fazer É limpar a sardinha Eu comprei a sardinha inteira Então a gente vai ter que fazer a limpeza dela Para isso, pega uma faca bem afiada Corta aqui a barriga dela Pode passar a faca Tirou a barriga? Tira a cabeça também A cabeça você tira logo depois da guelha aqui Pode cortar fora Feito isso, você vai tirar a barrigada Põe tudo que está aqui dentro para fora E aí agora, com a sua mão Bem delicadinha, você vai tirar a espinha A sardinha Ela é bem macia, sabe? Ela tem uma carne bem delicada Então ela solta a espinha com bastante facilidade Então, passou a mão Vamos aqui devagarzinho e soltando Puxou aqui Você consegue tirar a espinha inteira da sardinha Aqui na parte do rabo Você corta Beleza? Olha que fácil Isso aqui, meu amigo Chama o Tom, do Tom e Jerry Que é o prato preferido dele Lembra do desenho que sempre pegava no lixo um negócio desse? É isso Então, vamos fazer essa limpeza em todas as nossas sardinhas Gente, estava limpando aqui a minha sardinha E eu percebi que algumas delas ainda estão com restinho da escama Então a gente precisa tirar também Faz o seguinte, pega a sua faca e passa de ladinho assim Essa aqui está com pouco Já foi tirada uma parte Mas não sei porque deixaram um tanto dela Mas tem que tirar Já limpei todas as sardinhas Vamos agora passá-la na água Para limpar ela de vez Então vamos começar agora a temperar Primeira coisa Eu vou pegar meio limão E vou espremer aqui dentro Suco de meio limão Vamos colocar agora azeite Pode caprichar E agora vamos com o nosso SPG Esse aqui é top Lembrando que o SPG É um tempero já com sal Ele tem sal, alho e pimenta Então não exagera Para não ficar muito salgado Só um pouquinho Então aí Temperadinho Do jeito que a gente quer Agora É a hora de espetar essa belezinha Eu vou usar o espeto duplo Porque é mais fácil para fazer a sardinha E eu vou espetar ela Desse jeitinho aqui Vamos colocar aqui de ladinho Bem simples Agora que a gente já colocou a sardinha no espeto Agora tem um detalhe que você precisa fazer Vem comigo aqui Vamos pegar a sardinha E vamos abrir um pouquinho ela Deixa espaçadinho E você abre ela um pouquinho no espeto Fazendo isso aqui A gente vai conseguir Que a parte interna Pegue bastante calor E obviamente Bastante sabor Desse jeitinho aqui Que a gente quer Olha que bonito Tá vendo como é que ela fica Fica bem legal, né E agora Para finalizar com chave de ouro Tem mais um ingrediente Que a gente vai colocar aqui Que é a farinha de trigo Vamos salpicar a farinha de trigo Que vai ajudar a deixar isso aqui Bem crocante Bem gostoso Que vai ajudar a deixar isso aqui Então tá aí Nosso espeto está preparado Para ir para o braseiro Vamos colocar para assar Vamos colocar o lado aberto Primeiro para baixo Desse jeitinho aqui Que vai ajudar a deixar isso aqui Que vai ajudar a deixar isso aqui Que vai ajudar a deixar isso aqui É meu querido A sardinha ficou pronta Cara, sensacional Vocês viram Caprichei na salsinha No azeite No limão E temperada Ela já estava com o SPG maravilhoso Antes de eu provar essa belezinha Eu quero que você comente aqui embaixo A sua nota Para esse espeto perfeito De 0 a 10 Quanto merece esse espeto Aproveita Compartilhe o vídeo Para o pessoal Se inscreva Visita o nosso site Bebequemcasa.com.br Adquira todos os nossos temperos Ajude o canal aí Que a gente precisa da sua ajuda E agora Vamos provar essa belezinha Eu vou tirar aqui Puxar a sardinha Para fora do espeto Olha aqui Que delícia Vamos já descer todas Vamos lá Olha isso Cara, que espetáculo E a sardinha Meu amigo É assim Já está com o limãozinho Já está com tudo Só correr para o abraço Rapaz É bom demais Você é doido aqui Chama no limãozinho Rapaz É a simplicidade Que dá certo Faz e me conta aí O que você achou Bom demais